Vamos lá, então, o objetivo é entender o conceito de curva de nível e altitude que compõe o relé. Então, ele fala que quando você tem um relevo, você tem, na verdade, algo em três dimensões. Por quê? Você vai ter algo em três dimensões. Eixo Z, X e Y. Então, o eixo Z vai representar o quê? A altitude, que seriam as montanhas. Então, quando a gente fala de curva de nível, a gente está querendo saber a cota, a gente fala da cota Z, que seria a altitude, que é cota ou altitude. Então, ele fala que a forma mais comum de representar um relevo é as curvas de nível. Então, o que ele fala? Que a curva de nível é uma linha imaginária que vai conectar pontos da mesma cota, cota ou altitude. Então, ele fala o seguinte, se fosse possível você cortar o topo de uma montanha em vários pedaços, e esses pedaços têm a mesma altura, a linha de corte vai ser o quê? Você vai representar no papel as curvas de nível. Então, é como se fosse mais ou menos assim. Então, imagine o seguinte, você tem aqui o morro, está vendo? E aí, você tem o pé do morro, e você tem aqui o topo do morro. Então, você pode ver que esse morro tem uma altura de mais ou menos 40 metros. Se você subtrair 50 menos 10, ele tem um desnível, uma altura de 40 metros. Então, como é que você representa esse relevo no papel? Você vai representar da seguinte forma. Você vai escolher números inteiros em um determinado intervalo, e aí, cada intervalo, você vai representar o formato da montanha. Então, essa linha imaginária é chamada de curva de nível. Então, aqui, essa vista aqui é vista em planta. Então, imagina, você tem aqui o pé, a base da montanha, está vendo? Que está na cota 10. Se você projetar ela, imagina que está passando um corte aqui, está cortando aqui. Como é que você representaria esse morro no papel? Você vai ter essa linha mais larga, que ela está na cota 10, está vendo aqui? Quer dizer que ela tem altitude 10. Aí, na medida que você vai subindo, as linhas vão diminuindo. Então, por exemplo, eu cortei aqui no nível 10, representei aqui no papel. Cortei no nível 20, está vendo aqui? Olha a linha 20 aqui. Então, está na cota 20. E assim sucessivamente, entendeu? Até você ter o quê? Até você ter a representação gráfica do relevo. Então, é muito comum em mapas ou cartas vocês verem essas linhas e cada linha tem um número. O número, ele quer dizer o quê? Ele quer dizer a altitude. Ele quer dizer a altitude ou a cota da montanha ou da bacia. Então, por exemplo, se a gente vem em planta aqui, aqui a gente tem um exemplo interessante. Aqui é como você vê o relevo em cima, vista de planta, e aqui é como você vê ele de perfil. Está vendo aqui? Então, por exemplo, esse pedacinho aqui é o topo do morro. Ele está aqui. É esse lado aqui. Esse topo de morro está aqui. E essa linha mais aberta aqui é a base. Está vendo aqui? É essa base. Então, cada curva de nível vai representar o relevo. Está vendo aqui? Aqui a gente tem uma montanha bem típica. Esse pontinho aqui é aqui. Está vendo aqui? E essa saia aqui maior é a base. Então, isso que é chamado de curva de nível. São linhas que têm o mesmo intervalo de altitude que vão representar o relevo. Basicamente é isso. Agora a gente vai ver algumas particularidades de cada curva de nível. Beleza? Vocês têm alguma pergunta? Professor, a base, então, é onde está marcando 10 ali, é isso? Deixa eu aumentar aqui. É, por favor, que não dá para enxergar. Fala, fala de novo. A base dessa curva de nível seria onde está marcando 10. É isso ou não? Isso. A base dela aqui, 10 quer dizer o quê? Que está 10 metros acima do nível do mar. Entendeu? Imagina que o nível do mar está mais ou menos aqui, onde eu estou pintando de vermelho. Imagina que aqui é o oceano. Aqui é o nível zero. Seria o mar aqui, zero metros. Entendeu? E aí, cada intervalo é referente a uma altura. Deu para entender agora. Beleza. Tá bom? Não entendeu, Andressa? Não entendeu o conceito ainda? Ah, tá. Beleza. Então, eu vou continuar, tá, pessoal? Então, vamos lá. Então, ó, como é que você representa a curva, né? A curva, elas vão ser geradas a partir do que a gente chama de levantamento altimétrico, né? Então, imagina da seguinte forma. Imagina que, por exemplo, vocês são de uma empresa, tá? E essa empresa, ela quer fazer, por exemplo, um galpão, tá? Ou uma indústria, tá? Aí, assim, antes... Imagina que esse limite aqui é o limite do terreno. Aí, vocês vão lá no local, né? Fazer uma vistoria. Por exemplo... Quer ver aqui, ó? Vou jogar no Google aqui, ó. Então, a primeira coisa que vocês fariam é o quê? É vir aqui no Google Maps, né? Pra vocês terem uma noção do local. Então, vamos escolher um lugar aleatório aqui, ó. Ó, por exemplo, imagina que a gente faria uma indústria aqui, ó. Nesse local aqui, ó. Tá? Aqui, ó. Nessa área de vegetação aqui, ó. Algo mais ou menos assim, ó, tá? Imagina que a gente faria uma... O nosso terreno fosse aqui, ó. Fosse aqui. A nossa indústria é aqui, tá? Um local com 5 mil metros quadrados, tá? Então, beleza. Você tá vendo pela imagem aérea, né? Só que pela imagem aérea aqui, a gente não sabe como que é o relevo, né? A gente não sabe se isso daqui é plano, se isso daqui é um... Tá subindo, tá descendo, né? Então, pra você fazer um projeto de um empreendimento, né? De uma indústria, alguma coisa. Você precisa fazer o levantamento, que a gente chama de levantamento plano e altimétrico, né? O que que é o levantamento plano e altimétrico? Vai vir um outro profissional, que é chamado de técnico em agrimensura, que é o topógrafo. Não sei se alguém já ouviu falar. O topógrafo, ele vai levantar, ele vai pegar vários pontos aqui desse terreno e vai fazer uma planta pra gente. Essa planta vai mostrar tudo que tem, casa, vegetação, rio, e também o quê? Ele vai mostrar as curvas de nível, pra gente poder interpretar. Então, pra você fazer as curvas de nível, como estão aqui, né? Como eu mostrei aqui, você precisa fazer um levantamento, né? Que a gente chama de levantamento altimétrico ou plano e altimétrico. Aqui tá falando altimétrico, porque altimétrico tem a ver com a altitude, né? Que é cada número aqui. Só que também pode ser plano. Porque plano tem a ver com um X e Y, tá? Plano altimétrico, tá? Então, eu não sei se vocês já repararam, mas às vezes você tá passando na rua, você vê isso aqui, ó. Tá lá o topógrafo, ele tá medindo o aparelho, ele tá olhando lá pra frente. Tem um outro carinha segurando um, 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 uma que a gente chama de baliza. Quer ver aqui, ó. Ó, não sei se alguém já viu na rua, mas funciona mais ou menos assim, tá vendo? Então, o topógrafo, ele tem um aparelho, que é esse aparelho aqui, que é chamado de estação total, ou pode ser por GPS, tá? E aí, ele tem um auxiliar, esse auxiliar aqui, tá vendo que ele tá segurando uma baliza, e nessa baliza aqui, tem um, uma plaquinha de acrílico, né? Então, por exemplo, imagina que aqui, o auxiliar, ele quer pegar, por exemplo, um bueiro. Tem um bueiro aqui. Então, ele posiciona, ou uma árvore, qualquer coisa. Ele posiciona essa baliza aqui, aí o topógrafo, ele mira, ele tem uma mira aqui, ele mira no, no, na, no, na plaquinha de acrílico do, do bastão aqui, ele aperta um botão. Quando ele aperta um botão, vai ter um raio infravermelho, né? Como se fosse laser. Ele vai medir a distância desse ponto aqui, e ele também vai medir a coordenada, né? Então, é, o topógrafo, a função dele é isso. Ele vai fazer o quê? Ele vai pegar vários pontos, né? Então, cada ponto vai ter as, a coordenada XY e o Z. Então, isso é chamado de levantamento topográfico. Então, às vezes, vocês passam na rua, vocês veem, né? Tem um aparelho aqui, ele está posicionado nesse tripé, e aí o topógrafo, ele vai medindo os pontos, né? Então, você pode fazer um levantamento, por exemplo, para fazer uma rodovia, né? Fazer uma rodovia, para fazer, por exemplo, uma... Aqui, o cara está medindo uma rodovia. Aqui, por exemplo, a área rural, está vendo? Ele está medindo aqui, por exemplo, um sítio, né? Então, a função da topografia é o quê? É você fazer o levantamento, o cadastro do local, fazer uma planta, tá? Que é algo mais ou menos assim, ó. Ele vai fornecer uma planta, que seria algo mais ou menos assim, ó. Ó, está vendo? Mais ou menos assim, ó. Ó, está vendo aqui, ó? Então, ó, está vendo que tem vários pontinhos, está vendo? Então, quer dizer que cada pontinho foi quando o auxiliar fincou lá a baliza, o bastão, e aí o topógrafo, ele foi pegando os pontos. Está vendo aqui, ó? E aí você consegue desenhar o local. Então, aqui ele pegou vários pontos para fazer a calçada, ele pegou vários pontos para fazer a rua, ele pegou um ponto aqui, ó, bueiro de esgoto, ponto do poste, ele pegou aqui os pontos do limite da propriedade, entendeu? E veja só, aqui nesse exemplo aqui que eu peguei aleatoriamente, ó, está vendo em vermelho, ó, é uma curva de nível, está vendo aqui, ó? É uma curva de nível, ó, falta 100. Aqui, ó, em amarelo, são outras curvas de nível, ó, 96. Então, esse trabalho de você fazer o levantamento em campo é chamado de levantamento topográfico ou levantamento plane-altimétrico, né? Plano de XY e o altimétrico, que são as curvas de nível, que seria a altitude, a cota, tá? Só para vocês saberem, tá bom? Então, para girar as curvas de nível, as curvas de nível, elas vêm de onde? Elas têm que vir a partir do levantamento, tá? Você vai para campo e aí você vai pegando os pontos, que a gente chama de pontos cotados, tá? Cada pontinho desse aqui, ó, é chamado de ponto cotado, tá? Então, cada ponto representa uma altitude, tá? Então, ele fala, ó, as curvas de nível são geradas a partir de um levantamento, no qual se executa uma malha formada por diversos pontos de altitude conhecida. Então, cada número aqui equivale a uma altitude em relação ao nível do mar. Esses pontos são chamados de pontos cotados, tá? E esta malha é chamada de plano cotado. Então, aqui você vai ter vários pontos e a partir desse ponto a gente vai desenhar as curvas, tá? Tá bom? Então, veja, para vocês entenderem melhor, a gente tem que ter uma noção de como que, mesmo sem as curvas, a gente consegue, você tem que saber visualizar, né, mentalizar como que está o terreno, se ele está subindo ou está caindo, né? Então, imagina a seguinte situação, imagina que a minha rua é aqui, ó, do lado esquerdo, tá? Então, no meu caso aqui, ó, por exemplo, imagina que a minha rua, ela está aqui, ó, do lado esquerdo, ó. Eu tenho a rua aqui, ó. Peraí que eu desenhei errado. Imagina que a minha rua, ó, está passando aqui, ó, tá? Aqui é a minha rua, tá? E a entrada do meu terreno é aqui, ó, tá? Imagina que eu tenho um portão aqui, tá bom? Então, eu pergunto para vocês, em relação ao nível da rua, ó, como que é o terreno, o lote, ele é plano, ele está subindo ou está descendo? É só você verificar os números, ó, então, por exemplo, ó, 330, na medida que eu vou caminhando, ó, imagina que eu estou caminhando aqui, ó, ó, 333, ó, 335, 336. Então, se a gente mentalizar, a gente sabe que esse terreno aqui, ele está subindo, ele é um aclive, né, ó, ele seria mais ou menos assim, ó, tá? Se você visse em perfil, aqui é a rua, aqui é o muro, e aqui é o muro de divisa. Tá vendo? Então, ele está subindo, ó. Por quê? Por causa dos pontos, ó, tá vendo, ó, 330, 330, 332, 336, você sabe que na medida que você vai andando, você está subindo, né, então, o final do terreno, né, o quintal aqui, ele está na parte mais em cima, né, e a frente dele está numa parte mais embaixo, tá? Então, só pelos pontos você já consegue ter uma noção de como que é o terreno, tá? Só que para facilitar mais, a gente desenha as curvas para ficar mais fácil de interpretar, tá bom? Então, nesse caso aqui, ó, olha como seriam as curvas de nível, tá vendo aqui, ó, ó, então, ó, tá vendo aqui, ó, as curvas, elas sempre são números inteiros, tá? 330, 331, tá? Para facilitar o entendimento, né? Então, veja aqui, ó, aqui você está na parte mais baixa do terreno, ó, aqui você está na cota 330, ó, aí na medida que você vai andando de assim, ó, na diagonal, ó, ó, vai subindo, tá vendo, ó? Por quê, ó, aqui você está na cota 330 e aqui você está na cota 340, então, aqui o terreno está subindo, ó, tá? Ó. Então, assim, ó, você desenha as curvas. Então, para desenhar as curvas, você, o que você faz? Você desenha a partir dos pontos cotados, né? O topógrafo vai lá em campo, ele pega os pontos, né, vai ter vários pontos, vários números, e aí você desenha o número inteiro. Esse número inteiro é representado pelas linhas, que são chamadas de curvas de nível, tá? Então, ele fala aqui, ó, como é que você desenha a curva, né? Ó, com o plano cotado, executa-se o traçado das curvas através das proporções entre as distâncias horizontais dos pontos e suas diferenças, né? Então, quem faz a curva é o computador, né? Você pega esses pontos aqui e joga no programa, e o programa, ele automaticamente desenha para você as curvas, tá? Só que antigamente não tinha computador, era feito na mão, né? Então, antigamente, você tinha que desenhar na mão, né? Era um processo, assim, bem mais demorado, tá? Então, ele fala, ó, quando a escala é bastante pequena, as curvas podem ser feitas, ele fala aqui, ó, intuitivamente, ó, tá vendo aqui, ó, intuitivamente quer dizer o quê? No olho, tá? Você faz no olho, numa aproximação, tá? Devido à não exigência de uma melhor precisão. Então, por exemplo, se você vai colocar, por exemplo, você está fazendo um relatório, por exemplo, de impacto ambiental, e você precisa mostrar as curvas de nível no relatório, você pode desenhar as curvas, representar as curvas feitas à mão, não tem problema. Agora, por exemplo, se for para fazer algo de caráter construtivo, por exemplo, lá, eu vou construir um prédio aqui, por exemplo, né? Um prédio aqui. Eu vou construir um prédio bem aqui. Aí, no caso, você não poderia confiar nas curvas feitas à mão, você tem que jogar no programa. Por quê? Porque o programa te dá uma precisão muito maior, tá? Então, quando é para construção, você tem que jogar no programa, tá? E esse programa são programas, são programas especializados, tá? Existem programas específicos que, só um momentinho, que calculam as curvas, tá? Oi, fala. É, qual programa que seria esse? Eu ia mostrar agora. Ah, tá. É, é chato mesmo. Propografia é chato, mas é gostoso. Ó, os programas que tem são esses daqui, ó. É, peraí. Existem, na verdade, vários programas, ó. Por exemplo, você tem esse programa aqui, ó, que é o AutoCAD, só que é o Civil 3D, tá? Esse programa aqui, ó, ele é um programa específico para a topografia, tá? Ele é da mesma empresa que faz o AutoCAD, que é a Autodesk, e é um programa específico para a engenharia. Ele calcula as curvas de ninho, tá? Tem esse programa aqui, que é o Civil 3D, né? Que é um programa. E tem um outro, que é esse daqui, ó. Cadê, cadê, ó? Tá vendo aqui, ó, o desenho dele, até o desenho da estação total, ó. Se você ver aqui o ícone dele, é... Ó, tá vendo aqui, ó, o ícone do programa, é até, lembra até o aparelho, né, que a gente chama de estação total. Tá vendo? Até o ícone, né? Então, esse programinha aqui é chamado de topografe, né? Ó, topografe. É um programa específico para topografia. Então, aqui, ó, eu posso até dar um exemplo para vocês, ó. Quem não conhece, aqui é a USP, lá na Universidade de São Paulo, lá no Butantã. Então, aqui é um exemplo de um levantamento, de um levantamento topográfico, ó. O cara foi para campo, ele pegou os pontos, tá vendo aqui, ó. Cada ponto é algum elemento, algum elemento, ó. Então, por exemplo, ó, tem a árvore, tá vendo? Tem as árvores, ó, cada árvore é um ponto. O que mais? Você vai ter também aqui, ó, ele pegou os pontos para desenhar aqui as ruas, tá vendo aqui, ó, aqui tem uma construção, né? Então, cada ponto aqui representa uma... uma... Professor? Um elemento. Oi? E qual seria a sequência desse aí, digamos, preencher no programa? Teria uma sequência a ser seguida? Teria. A sequência, na verdade, é simples. Você vai para campo, pega os pontos, aí os pontos vão ficar gravados no aparelho, né, nesse aparelho aqui. Aí você pega esse aparelho, conecta no computador, né, com o cabo USB, e descarrega os pontos, né. Aí você vai ter os pontos, ó, só os pontos. E aí você, como técnico, né, você vai desenhar, que a gente chama do cadista, né. Aí o cadista, ele vai ligar os pontos, ele vai desenhar, entendeu? Ele vai fazer esse desenho aqui, entendeu? Só que no caso, porque eu falei de curvas de nível, a gente pode ver que nesse exemplo aqui da USP, ó, a gente não tem as curvas, tá vendo aqui, ó? Não tem, ó. A gente só tem os pontos cotados, ó. Cota 100, 103, 101, não tem. Você tem que mandar o programa gerar as curvas. Ele gera para você, ó. Se eu vir aqui, ó, curvas de nível, tá vendo aqui, ó? Aí eu vou gerar uma malha triangular. O que é uma malha triangular? Presta atenção, ó. Eu tenho aqui os pontos, ó. Tá vendo o que ele tá fazendo? Ele, ele, a gente chama de triangulou. O que que ele fez? Ele ligou todos os pontos, ó. Tá vendo aqui, ó? Ele, ele fez uma triangulação, uma amarração, ó. Ó o que que ele fez, ó. Ele pegou todos os pontos no desenho e ligou os pontos, tá vendo? Ele triangulou. Aí, aí a partir dessa triangulação, o programa vai achar exatamente o número inteiro, por exemplo, ó. Um exemplo aqui, ó. Por exemplo, ó. Vê? Ó, aqui, ó. Presta atenção nesses dois pontos aqui, ó. 104 e 47. Tá vendo aqui, ó? Esse ponto é 104 e 47. E esse ponto aqui é o 105.14. Então, o que acontece? Ele ligou os dois pontos. Então, em algum momento, um número inteiro vai passar por aqui, entendeu? Então, qual que seria o número inteiro que está passando entre 104 e 105? É o próprio 105, né? Então, o 105, ele vai estar passando por aqui em algum momento. Então, o que que o computador faz? Ele vai marcando os números inteiros nessas linhas, nesses triângulos, e aí ele desenha, entendeu? Ele faz a curva de nível. Então, olha só. Você triangula, e aí depois você vem aqui, ó, na curva de nível. Cadê aqui? Cadê? Cadê? Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Interpolar, ó. Tá vendo aqui, ó? Interpolar. Aí ele pergunta, ó. Interpolar, qual que é? O que que é interpolar? O intervalo. O intervalo é a distância entre uma curva e outra. Lembra aqui, ó, que eu mostrei, ó? Por exemplo, ele está perguntando assim, ó. Qual que vai ser o intervalo entre uma curva e outra? Ó, nesse exemplo aqui, ó, tá de 1 em 1 metro, ó. 330, 331, 332, 333. Então, aqui no programa, eu falo pra ele, ó, eu quero um intervalo de 1 em 1 metro, tá? E dou um OK. Ó lá. Tá vendo que ele gerou, ó, algumas linhas marrons? Cada linha marrom, ó. Tá vendo aqui, ó? Ó. Cada linha marrom é uma curva de nível, tá vendo? Aqui, ó. Então, ele já gerou, ele já gerou as curvas, tá? Quer ver? Eu vou... O que que eu vou fazer? Eu vou pegar esse desenho e eu vou exportar pro AutoCAD, que é o programa de desenho. Então, eu vou vir aqui, ó, arquivo, exportar. Vou exportar. Eu vou salvar aqui como USP. Salvar. Beleza. Aí eu venho aqui no programa, no AutoCAD, e aí eu vou abrir, eu vou abrir o... o... o desenho. A gente dá uma travada Porque o programa é um pouco pesado Deixa eu ver se eu abro aqui com o outro Ó, abriu Aqui, ó, tá vendo? Ó, o que eu vou fazer? Vou pegar essa triangulação e vou apagar Pra facilitar Ó lá, tá vendo aqui, ó Agora o desenho tá mais limpo, né, ó Então vejam Aqui eu tenho aqui, ó Isso aqui é um levantamento planel otimétrico Não é um levantamento topográfico Eu tenho aqui em branco O arruamento, né, que são as ruas Eu tenho aqui, ó Canteiro central, avenida, né Eu tenho aqui, ó, simbologia de poste Aqui tem um bosque, né Tem algumas árvores Aqui são estacionamentos, né Estacionamento pra cada carro E as curvas de nível estão aqui, ó Tá vendo aqui, ó Aqui é uma curva de nível Nível em marronzinho claro e amarelo, né Então cada curva de nível Ela representa uma... Como é que se fala? Um número inteiro, né Então, por exemplo, ó Essa curva aqui, ó É a curva 105 Tá vendo aqui, ó 105, ó E aqui, ó Se eu observar, ó Imagina que eu tô posicionado aqui, ó Se eu caminhar nessa avenida aqui, ó Pra direita Eu vou tá subindo e descendo, né É só verificar, ó Aqui é a curva 105 E aqui é a curva 100 Então quer dizer que se eu tiver Caminhando à direita nessa avenida Eu vou estar descendo, ó Porque aqui é a curva 105 104 103 102 101 E 100 Agora se fosse ao contrário, ó Se eu estivesse aqui E estivesse caminhando à esquerda Eu estaria subindo, ó Tá vendo, ó Ó Cota 100 101 102 103 104 105 E assim sucessivamente Tá vendo, ó Então Pra que que serve a curva de nível? Pra mostrar como que é o caimento do terreno Pra você saber se você está subindo ou descendo Tá? Ó Quer ver que legal? Olha que interessante, ó Eu vou pegar isso aqui, ó Eu tô em duas dimensões, né Eu vou colocar em três dimensões aqui, ó Eu vou jogar no AutoCAD Ó Ó Ó, que legal O desenho está chapado, tá? Aqui, ó O desenho está chapado Mas olha que interessante, ó Tá vendo as curvas aqui, ó? Eu não sei se vocês conseguem enxergar, ó Ó Mas aqui, ó Tá vendo, ó As curvas estão em três dimensões, ó Eu consigo ver o relevo, ó Ó Aqui a parte mais baixa, ó Aqui vai subindo, ó Ó Tá vendo? O desenho aqui está chapado, né? Mas as curvas não, ó As curvas, ela Cada curva está na sua devida altitude, ó Por exemplo Ó Ó O desenho aqui, ele está chapado Ele está na cota zero Mas as curvas não, ó Se eu pegar essa curva aqui, ó Ó Peguei essa curva aqui, ó Se eu abrir as propriedades dela Quer ver? Ó Ó Ó lá Elevação, está vendo? Cento e dois Se eu pegar essa próxima curva aqui, ó Ó Cento e um Está vendo? Se eu pegar essa aqui, ó Em amarelo Cem Está vendo? Então as curvas Nos programas, elas geralmente Elas sempre são em três dimensões, tá? Ó Tá vendo? Ó O desenho está chapado aqui, né Aqui está tudo na cota zero Mas as curvas não, ó As curvas Cada curva fica na sua Respectiva Altitude, né Na sua respectiva elevação, tá? Então Vamos voltar aqui Certo? Então A forma que eu mostrei aqui pra vocês Eu dei um exemplo Que seria Como que se fala? Seria O programa fazendo, né Que é a forma Mais precisa, tá? Mas a gente pode também fazer De forma Manual, né Na mão De forma intuitiva, tá? Então ele fala o seguinte, ó Ó Como é que você faz na mão? Com o plano cotado Você vai traçar as curvas Com números inteiros, né Como eu falei Então Quando a escala é bastante pequena Você pode traçar de forma intuitiva Na mão A gente vai fazer um exemplo, tá? Então ele fala o seguinte, ó Que o objetivo do traçado Das curvas É justamente traçar linhas Que tem a mesma altitude Ou seja, números inteiros Sempre números inteiros Os pontos cotados Eles geralmente tem números quebrados, né Mas as curvas não As curvas sempre tem que ter O número inteiro, tá? Sempre o número inteiro Ó Por exemplo, ó A gente tem aqui, ó É Um terreno com quatro lados, né M1 M2 M3 M4 Então ele fala o seguinte, ó Embora este desenho esteja em um único plano Ou seja, duas dimensões A gente pode ver com clareza Que ele cresce em altitude do M2 Ou seja, ó M2 Para o M4 Ou seja, andando-se assim na diagonal Como eu fiz, ó Andando nesse sentido aqui, ó Sentido nordeste, né Andando assim, ó Daqui para cá, ó A gente vê claramente o que aqui Está subindo, né Porque o M2, ó O M2 está na cota 329 O M4 está na cota 340 Então você tem um desnível de 10 metros de altura, né Então na medida que você vai subindo do M2 para o M4 Você vai caminhando do M2 para o M4 Você está subindo Se fosse, por exemplo, do M3 ao M1, né Se fosse daqui, ó Se estivesse caminhando aqui, ó Nesse sentido Na verdade você estaria descendo Porque, ó O lado M3 está na cota 335 E o M1 está na cota 333 Então você vai ter só um desnível de 2 metros Então veja Caminhando do M3 para o M1 Você tem uma rampa mais suave, né Está vendo? Agora do M2 para o M4 Você tem uma rampa mais inclinada Entendeu? Quanto maior a diferença de altitude Mais inclinado vai ser a rampa, né O barranco, tá? Então olha o que ele fala A gente pode ver os locais onde tem a mesma altitude A altitude é essa que pode ser usada no projeto de irrigação, por exemplo Note que o terreno decresce em curvas de nível de 340 a 330 Com um desnível de 10 metros Então qual que é o maior nível aqui nesse terreno? É a curva de nível 340, certo? E qual que é o maior, o menor nível? É a cota 330, inteiro, né É a cota É a curva de nível 330 Tá? 330 E o intervalo entre uma curva de nível e outra, né Esse intervalo é chamado de equidistância Lembra que o programa perguntou lá para mim, né Qual que é o intervalo que você quer entre uma curva e outra? O nome técnico é chamado de equidistância, tá? Chamado de equidistância É o intervalo Neste exemplo aqui, né Tá de 1 em 1, 1 em 1 metro, né 330, 331, 32 e assim por diante Tá? Então, ó Aqui é um exemplo de como que é feito Como eu mostrei para vocês no programa, né O programa ele triangula Como eu mostrei aqui, ó Tá vendo aqui, ó Ele faz essa triangulação, né Ele liga os pontos, né Como tá aqui, ó Quer ver? Ó que legal, ó Aqui, ó Eu fiz uma malha triangular Aqui tá em três dimensões também, não Ele faz uma casca, né Que seria a superfície do terreno Quando você triangula É como se você fizesse uma simulação do terreno, né Como se ele fosse um modelo, tá? Então, por isso que você faz a triangulação Então, ele fala o seguinte, ó Na elaboração de levantamentos As curvas são definidas a partir da triangulação Aqui, ó Triangulação É o que eu mostrei para vocês Você vai ligar os pontos, né Que são, no caso, que seriam as linhas azuis, ó Cada triângulo sempre vai ter três pontos ligados, né E a partir da triangulação O programa vai procurar Onde a curva tá passando no número inteiro, né Então, aqui no caso, ó Seria as linhas em preto e em cinza Tá vendo aqui, ó Cada linha preta e cinza São as curvas de nível, tá? Quando a gente trabalha com curva de nível Geralmente a gente define de duas formas Da seguinte forma A gente trabalha com as curvas mestras E as curvas intermediárias Então, nesse exemplo aqui, ó O que seria a curva mestra? É a amarela, tá vendo aqui, ó É a que tá com o final 5, né Que tá de 5 e 5 metros, ó Então, por exemplo, ó Nesse exemplo aqui da USP Qual que é a curva mestra? Curva 105 Curva 100 Tá vendo aqui, ó Curva 100, né Ó E o que são as curvas intermediárias? As curvas intermediárias São as curvas de intervalo menor Que nesse exemplo aqui Seria de 1 e 1 metro, né Aqui, ó Cadê? Deixa eu achar aqui Por exemplo, ó Aqui, ó Aqui, ó Tá 105 E aqui vai pra 100 Então, aqui, ó 101 102 103 Então, geralmente a gente representa de duas formas Curva mestra Que é aquela curva De intervalo maior De 5 e 5 10 em 10 Ou curva principal, né E você tem as curvas intermediárias Que seriam o quê? Que seriam as menores De 1 e 1 Ou chamada também de curvas secundárias, tá Geralmente você representa de duas formas Curva mestra Que é de 5 e 5, né E curva secundária Que é de 1 e 1 Nesse exemplo aqui, ó Na figura Se a gente ver aqui, ó Na figura que eu mostro Que eu desenhei aqui, ó Se vocês repararem, ó Deixa eu dar um... É que a qualidade está um pouco zoada Mas, ó Se vocês repararem Eu tenho ali Eu tenho curvas de nível pretas Tá vendo? Que seriam as principais E eu teria as secundárias Que são as cinzas Tá vendo aqui, ó Então, por exemplo, ó Eu tenho uma curva aqui, ó Principal Que é a preta E eu tenho as secundárias Que são as cinzas Mesma coisa aqui no exemplo da USP Só que aqui na USP Tá de cor diferente, né Aqui a principal tem amarelo E as secundárias estão em verde escuro, né Meio marrom, tá Beleza? Vocês têm alguma dúvida, pessoal? Pessoal Professor Oi No caso, esse aplicativo Ele está disponível no Google Ou a gente tem que baixar? Não, não É pago São programas pagos Ah, tá Obrigado São programas pagos Então É assim, pessoal Eu sei que topografia É um pouco chato, né Porque, na verdade Os outros cursos Por exemplo Identificações Se você for fazer arquitetura Por engenharia Vocês vão ter só uma disciplina Sobre isso, né Sobre topografia Mas, se eu não me engano Eu não sei Mas eu acho que No curso de vocês Acho que vocês não têm Uma disciplina Só sobre topografia Tá Mas é importante vocês saberem O básico, né Porque Eu sei que é chato Mas não tem como fugir A topografia Ela é a base de tudo, né Na verdade A cartografia Ela faz parte Da A topografia Faz parte Da cartografia Só que a cartografia Você vê num aspecto Assim, mais geral Numa escala maior A topografia É pra algo assim Mais pequeno Menor Entendeu Mas não tem como fugir Tá Faz parte mesmo Do dia a dia Qualquer lugar Que vocês forem trabalhar Qualquer empresa Qualquer levantamento De campo Qualquer projeto Não tem jeito Vai ter que ter Esse cara aqui O levantamento Plano altimétrico Tá Ele sempre vai Vai estar presente Tá Não tem como fugir Beleza Então vamos continuar E aí também Você também pode obter As curvas de nível Além Como eu falei Do levantamento Topográfico Que é pra algo menor Por exemplo Um sítio Ou pra uma construção Como é que você pode obter As curvas de nível Você pode obter De órgãos públicos Então por exemplo Você vai Por exemplo Fazer um mapa Pra cidade de Osasco Por exemplo Pensa comigo Teria condições De um topógrafo Fazer o levantamento De um município inteiro Com esse aparelho aqui Pergunto pra vocês Teria condições? Seria possível? Até daria né Mas só que assim O tempo que ele ia demorar E o preço que você ia pagar Ia ser algo assim Absurdo Então O que acontece? Financeiramente Fica inviável O que? Você fazer um levantamento Topográfico Pra um município inteiro Porque uma coisa É você Fazer um levantamento Disso Uma coisa é um cara Vim aqui Levantar só esse pedacinho E beleza Outra coisa É o cara Por exemplo Fazer o levantamento Por exemplo Por exemplo Dessa tela inteira aqui Já seria muito mais caro Porque você teria que ter Várias equipes Pra poder trabalhar Agora imagina você Por exemplo Pegar um município inteiro Por exemplo aqui Osasco Imagina um cara Levantar tudo isso daqui Pegar as curvas de nível De ir no município inteiro Não tem como Ficaria inviável Ficaria muito caro Então quando você Precisa fazer curvas Pra mapas Que é como eu falei Pra escalas Maiores Aí você usa Um outro recurso Que é o que? Você vai entrar em sites De órgãos públicos Como por exemplo O IBGE Instituto Brasileiro De Geografia Estatística Ou você pode entrar No INPE Que é o Instituto Nacional De Pesquisas Espaciais Esse INPE aqui Ele cuida a parte De meteorologia De queimada Ele é mais ou menos Assim como se fosse A NASA nos Estados Unidos Se a gente Fizesse uma Uma comparação E também tem o Datagel Que seria pro estado De São Paulo Então quando você Vai gerar curvas de nível Pra um estado Ou pra um município Pra fazer um mapa Você adquire as curvas De nível De outra forma Não é em campo Você não vai em campo Pegar as curvas de nível Você pega a curva A partir de uma imagem Que é chamado De MDE Que é o modelo Digital de elevação Então a partir Desse modelo Digital de elevação Que é esse carinha aqui É uma imagem Tá vendo aqui É tipo um mapa de calor É a mesma função Pode ver que ele é colorido Então aqui Se você ver na legenda Cores Por exemplo Cores claras Tem altitude baixa Então por exemplo O verde Aqui Ele tá na cota 109 E a cor vermelha Tá na cota 235 Então A partir desse MD Que é o modelo Digital de elevação Você faz O que a gente chama Da extração Você extrai As curvas de nível Como tá aqui Você extrai As curvas A partir desse Desse Modelo digital De elevação Tá Quer ver Vou fazer uma Uma demonstração Aqui pra vocês Tá Como é que seria Por exemplo No Se fosse fazer Um programa Tá Então No caso Você teria que entrar No site Então Você faria o seguinte Você entraria aqui No Que a gente chama Do topodata Tá aqui Você entraria aqui No O topodata é do INPE Aí você viria aqui Em acesso E aqui você vai escolher O local que você quer Baixar A imagem O modelo digital de elevação Tá vendo Então É do Brasil inteiro E aí tá dividido por cartas Lembra que eu falei Do mosaico Que o mosaico É um conjunto de cartas Então olha aqui O mosaico Tá vendo Cada quadrícula dessa É uma articulação Tá E aí no caso Você vai escolher O local onde você quer Baixar Então eu vou baixar aqui Da nossa região metropolitana Que é essa carta aqui Eu clico Aí aqui tem várias opções Então eu vou clicar em altitude Tá vendo aqui Altitude Eu vou clicar em altitude E ele vai fazer o download Aqui pra mim Tá vendo Ele tá fazendo o download Ele vai fazer o download De uma imagem Compactada Não Ele tá compactando Tá baixando E aí Você vem aqui Na sua pasta de downloads Ele vai tá aqui Tá baixando Quer ver É o 23 Baixou Tá vendo Aí você descompacta Ó Tá vendo É uma imagem Só que é uma imagem Bem pesada Tá vendo Uma imagem Tanto se você tentar abrir O Windows nem consegue abrir Porque ele demora Ele não entende Você tem que abrir Num programa específico Aí você tem que abrir Num programa Que a gente vai ver Na próxima aula Que são programas De geoprocessamento Então No caso aqui Eu vou abrir Esse programa aqui Que é o chamado QGIS Tá Então ó Eu vou pegar aqui É um programa Chamado QGIS É um programa gratuito Você vem aqui E adiciona A imagem Né Ó Essa imagem Que eu tô adicionando É que eu falei No slide Que é o MDE Que é o modelo Digital de elevação Né Cadê Cadê Aqui ó Ó Tá vendo aqui ó Se vocês observarem Aí o que eu vou mostrar Aqui é pra região Metropolitana Inteira de São Paulo Eu vou mudar as cores Pra gente ver Pra gente ver melhor Deixa eu ver se eu consigo inverter As cores aqui Pronto Olha que interessante ó Tá vendo aqui ó Aqui eu criei uma Uma rampa de cor Né Então quer dizer o que ó Cores quentes Estão nas altitudes Estão em cotas Mais elevadas Tá Então por exemplo ó Quer ver Eu vou habilitar aqui A Como se fala A bacia do rio Cotilha Né Então tá vendo aqui ó Então a gente pode ver o seguinte ó Olha só Essa região aqui É a região de Cotilha Então tá vendo aqui ó Cores quentes Elas representam Elas representam Altitudes maiores Então tá vendo aqui ó Por exemplo ó Tá vendo esse biquinho aqui ó Esse biquinho aqui é na praia É na baixada Por quê? Tá na cota 5 Altitude 5 Tá bem próximo Bem próximo da beira mar Aí na medida que você vai subir na serra A altitude vai aumentando Tá vendo ó Aqui ó 5 Ó Se você ver aqui por exemplo Esse verde aqui ó Já tá na cota 344 Tá vendo Então aqui é como se eu estivesse subindo a serra Tá Ó Amarelo Tá na cota 680 Né Ó Aí se eu for pro interior de São Paulo Ó Essas nuvens vermelhas aqui ó Já tá na cota Laranja Já é cota 1000 Né Cota 1000 1359 Né Então A partir Essa figura aqui que eu fiz Né Isso daqui é chamado de Modelo digital de elevação Ou MDE E a partir desse modelo digital Você consegue extrair as curvas de nível Tá Ó Quer ver? Eu vou habilitar aqui a Ó Como é que se fala? A região Ó Aqui ó A gente tá aqui ó Ó Tá vendo aqui ó Aqui é o mar Tá vendo ó Aqui ó Praia né Guarujá Ó Aqui é o mar Se eu habilitar o modelo digital Ó Tá vendo aqui ó Olha só Termina aqui ó Mas você pode ver que tá bem próximo da praia Né Ó Né Ó Cota 5 Ó Altitude 5 Ó Tá bem próximo do mar Né Aí na medida que você vai subindo a serra Né Ó A altitude vai aumentando Tá vendo? Tá Por exemplo a gente né Ó Vamos procurar a gente A gente tá aqui ó A gente tá aqui ó Quer dizer a gente não né A escola né Ó Aqui ó Fatec né Ó Fatec Se eu habilitar aqui o modelo digital de elevação Tá vendo aqui ó Tá mais ou menos aqui ó Se eu pegar aqui o pontinho pra identificar né Ó Tá mais ou menos aqui Vou colocar uma transparência pra ficar melhor Tá vendo? Deixa eu ver se tem a opção de transparência Agora tá melhor Tá vendo? Eu deixei a imagem um pouco transparente ó Então por exemplo ó A gente tá aqui né Mais ou menos ó Aqui a Armênia Aqui ó Tiradentes ó Se eu clicar aqui ó Ele dá altitude pra mim Tá vendo? Ó 738 Ó O parque da luz ó 751 Armênia ó Ó Geralmente rios Aqui o rio tá mandando a TI Geralmente o rio tá na parte mais baixa né Então se eu clicar aqui no rio ó 727 Se eu pegar aqui na Fatec 738 738 tá vendo? Então tem um desnível de mais ou menos 10 metros né Entre a Fatec e o rio né Então a partir disso você consegue É Extrair as curvas Quer ver? Eu vou extrair as curvas aqui ó Como é que faz? É chamando de distração ó Você vem aqui em raster Raster quer dizer imagem Extrair contorno Tá vendo aqui ó Contorno Tá vendo? Aí aqui ele pergunta ó Aí que distância Aqui no caso eu vou colocar de 10 em 10 Porque se não Se eu colocar de 1 em 1 metro Vai demorar muito né O computador pode travar Então eu vou colocar aqui de 10 em 10 Só pra vocês verem Quer ver ó Executar Ó Ele tá executando Ele vai extrair as curvas dessa imagem Quer ver? Ele demora um pouquinho Por causa que como a imagem é muito grande Ele demora um pouco Então enquanto tá extraindo A gente continua a aula tá Vamos lá Então como eu falei né Como eu mostrei Então as curvas de nível Elas podem ser extraídas né É o processo que eu tô fazendo A partir do modelo digital de elevação né Como eu mostrei pra vocês Tá Então vamos ver aqui agora Como que a gente faz Na mão né Então aqui ó Eu tenho aqui ó Traz essas curvas de nível Do plano cotado abaixo De duas formas Intuitivamente por triangulação Então eu vou pegar esse menor aqui Tá bom Eu vou pegar esse exemplo menor aqui Que é mais fácil Tá bom Então vamos lá Como é que você faz pra 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 Eu vou desenhar aqui Imagina que eu tenho um papel Beleza Eu tenho um papel aqui Papel sufit Com os pontos cotados Então como é que eu faço Eu vou fazer por forma intuitiva né Então como é que você faria Vejam só Ó Aqui não vai dar muito certo Porque as curvas Elas estão de De Tem que ter Tem que estar de um em um metro Tá vendo Por exemplo Aqui é 49 e 46 Então quais são os números inteiros Que tem aqui 47, 48, 49 Não vai dar muito certo Eu vou fazer aqui ó Aqui também não vai dar Porque Eu vou fazer naquele outro exemplo lá Tá Esse daqui Tá Então eu vou tentar fazer Essas curvas A partir daqui ó Pode ver que é o mesmo É o mesmo Desenho tá Só que aqui não tá desenhado Então como é que funciona Eu vou tentar fazer aqui pra vocês Ó Como é que você faria na mão Tá É bem simples Como é que você faria na mão Você vai pegar dois pontos E vai verificar Se esses dois pontos Passa o número inteiro Então por exemplo 329.4 330.4 Qual que é o número inteiro Que tá passando Entre esses dois pontos É o 330 né 329 e 330 Então ó Você vai Marcar um pontinho Mais ou menos Onde tá o 330 né Aí é por isso que Por isso que eu falo Que é intuitivo Ó Se você for ver Eu tenho uma diferença De um metro aqui ó 330.4 Menos 329.4 Dá um metro Então o ponto 330 Tá mais ou menos no meio Aqui ó Bem aqui no meio Então eu vou marcar um pontinho aqui Seria a curva 330 Passando aqui Tá Tá mais ou menos aqui ó Agora por exemplo Analise esses dois pontos aqui ó 329.4 329.8 Tem algum número inteiro Passando aqui? Não tem né Porque a diferença Dá menos de um metro Então não tem nenhuma curva Passando aqui Agora se eu pegar aqui Por exemplo ó 334.330.1 Tem algum Algum número inteiro Passando? Também não Porque ó 330.4 330.1 Dá 0.3 Então não tem nenhuma curva Passando aqui Tá Então eu tenho que achar Onde tá o 330 Né Que eu tô procurando 330 Então Aqui ó 330 Ó Vamos analisar aqui ó Desse ponto 330.4 Até 331.2 Tá passando o 331 Mas eu quero o 330 Né Então Não me interessa Então Eu tenho que achar Onde tá O 330 Né Eu tenho que analisar Ó Vamos ver esse ponto aqui ó 329.4 330.1 Opa Ó O 330 Tá passando por aqui ó Né Ó Então ó Se você ver proporcionalmente 329.4 Tá aqui Então 330 Tá aqui Por isso que você faz a triangulação Né Pra saber Onde tá Passando o número inteiro Mas no caso eu não vou desenhar Vou fazer no olho mesmo Então eu tô imaginando que tá mais ou menos aqui assim Tá Então o que que eu faço Eu já desenhei a curva Eu vejo Eu vejo que a curva Ela tá passando aqui ó Ó Certo Aí ela continua Agora eu tenho que saber Onde ela vai Onde ela vai fechar Né Então olha só Ó Se eu analisar Esse Esse daqui ó 329 331 Ó O 330 Tá passando por aqui ó Então ó Eu vou Vou supor que ele tá passando mais ou menos aqui ó Tá Então eu pego a curva aqui ó E eu faço Girando A curva ela é sempre suave tá pessoal Por isso que fala curva né Você não pode fazer um negócio assim ó Né Tipo Bicudo né Obduso Tem que ser algo assim bem suave Por isso que é chamado de curva né Então a curva vem pra cá Aí aqui ó 329 Aqui não tem nada né Aí aqui ó 329 332 Então ó Se eu traçasse uma reta daqui até aqui A curva estaria mais ou menos aqui assim ó Então eu completo Ó Então essa curva minha aqui ó É a curva 330 Certo? Vamos fazer a 331? Ó 331 ó 330 É ponto 4 331 ponto 2 Então ó Tá passando mais ou menos aqui ó A curva 331 Aqui Né Ó Se eu analisar Ó Daqui ó 331 330 Ó Então ela tá passando mais ou menos aqui Né Ó Aí ela vem e faz isso né Aí vamos ver aqui ó Cadê? 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 Ó Ela vem ó Faz isso Né? Aí eu tenho que saber Onde continua Então ó Aqui ó Ela vem pra cá ó 330.1 333.2 Então aqui a curva 331 Tá passando por aqui ó Eu vou marcar que ela tá marcando Ela tá passando mais ou menos aqui ó Então eu venho ó Ó Tá vendo? Aí é o jogo de desenho né Então aqui ó Ó 330.1 331.6 Ó Então desse ponto até esse ponto O 331 tá passando mais ou menos aqui ó Mais ou menos aqui ó Sei lá Mais ou menos aqui ó Então eu venho ó Passo por aqui Certo? Ó Aí ó Ó 329 e 331 Se eu ligar esse ponto desse Então ó 331 tá mais ou menos aqui ó Aí aqui eu fecho ó Eu venho Tá vendo? Aí na medida que você vai desenhando Você vai compondo As curvas né Ó Vamos fazer só o 332? Vamos ver ó 332 ó Ó 331 333 Então o 332 Vamos supor que ele tá passando mais ou menos aqui Tá? Ó Aí aqui ó 331 e 333 Então imagina que ele tá passando mais ou menos aqui Mais ou menos Certo? Ó Aí ó Então ele faz isso né Mais ou menos Aí aqui ó Se você pegar desse ponto até esse ó 333 até 331.2 Eu tô desenhando a cota 32 né Então ó Tá mais ou menos aqui ó Então ó É como se eu viesse aqui ó Também não passasse aqui ó Ó 331.6 332.2 Então o 332 tá mais ou menos aqui ó Eu venho Tá? Ó Aí depois ó Aí depois ó Olha só 331.6 332.9 Então aqui tá Em algum momento aqui tá passando o 332 Eu vou marcar aqui ó Então a curva faz isso ó Mais ou menos Certo? Aí se eu pegar por exemplo ó Desse ponto aqui ó 329.8 até 332 Então o 32 tá passando aqui ó Aí ele sai fora do terreno Tá vendo? Aí vocês vão desenhando Tá vendo aqui ó Então aqui ó 332 E assim sucessivamente né Até você desenhar todas as curvas Só que qual que é o problema de você fazer dessa forma? Cada pessoa vai fazer de uma forma né Então por exemplo ó Se por exemplo Se o César Fazer Tentar fazer isso E por exemplo o Lucas Não vai ficar o mesmo desenho Invariavelmente o Lucas vai desenhar de uma forma E o César de outra Entendeu? Porque depende da Da interpretação de cada um né Nunca vai ficar Igualzinho né Então por exemplo ó Só essas três curvas que eu fiz Quer ver? Já não ficou igual Ao que tá no exemplo né Ó Tá vendo ó Tá vendo como ficou bem diferente ó Olha lá Ó a minha A minha 330 aqui como eu fiz ó Ó como o cara fez Tá vendo? Ó Ó a 332 ficou mais ou menos parecido né Ó Se a gente vê ó Ó a 332 ela ficou Acho que ficou a mais próxima Tá vendo? Tá vendo ó Mas assim O problema de você fazer na mão De forma intuitiva É que as curvas nunca vão Ficar iguais né Cada um vai Desenhar de um jeito né Então por isso que é bom usar sempre o programa Porque o programa é preciso né Ele sempre vai fazer da forma mais precisa possível Tá Beleza Vamos ver aqui se Se exportou Ó Exportou ó Tá vendo que ele puxou aqui várias Ficou rosa aqui ó Cada cor Cada cor rosa aqui ó É uma curva de nível Tá vendo aqui ó Olha que legal Ó Eu vou desabilitar aqui Tá vendo ó Ó Ó Tá vendo ó Cada curva aqui ó Ó Tá vendo? É uma curva Cada linha aqui é uma curva Se eu pegar a ferramenta de identificação ó Ó Eu selecionei essa curva aqui ó Essa curva em vermelho Ela tá na elevação né Na altitude ó 520 Tá vendo ó 520 Se eu pegar uma outra aqui ó Por exemplo Sei lá Vou pegar essa daqui ó Ó Tá na elevação 560 Se eu for lá pra praia Lá pra baixada Ó Vou lá pra baixada Aqui ó Tô aqui na baixada né Vamos habilitar os contornos Ó Termina aqui ó Perto de Itanhaém Né Aqui ó Se eu der um zoom Se eu pegar essa curva de nível aqui por exemplo Que tá mais perto da baixada Essa daqui ó Ó Tá na cota 760 Não muito alto Quero pegar uma perto da Da baixada Ah Uma coisa interessante de curva de nível Então Estão vendo ó Que as curvas de nível aqui ó Elas estão bem mais próximas Você pode ver que elas ficam bem mais aproximadas aqui ó Nesse 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 intervalo Quer dizer o que? Que aqui é a serra né Quando você pega o carro Você tá descendo a imigrante Você tá passando por aqui ó Por quê? Quanto mais próximo uma curva tiver da outra Mais ingue meu terreno Quanto mais espaçada uma curva tá da outra Mais plano Então vocês podem ver que aqui ó Elas estão bem próximas as curvas ó Então quer dizer que aqui é um Tá bem inclinado né A serra mesmo né A serra propriamente dita Aí aqui ó Quando você vai se aproximando da baixada As curvas vão ficando mais espaçadas Tá vendo? Ó Aí quer dizer que vai ficando mais plano Entendeu? Quanto mais Quanto mais espaçada a curva Mais plano é o terreno Tá? Ó Se eu pegar aqui ó Termina aqui a curva Ó Elevação 10 Tá vendo aqui ó Essa curvinha aqui ó Ela tá 10 metros acima do nível do mar Por quê? Porque tá bem próximo da baixada né Ó Tá? Se eu pegar aqui ó A régua E medir né Ó Eu tô mais ou menos É não é que tá tão perto né 4 quilômetros da baixada Então veja No intervalo de 4 quilômetros Só subiu 10 metros né Então quer dizer que é uma região bem plana né Mas aqui por exemplo ó Se eu pegar aqui essa região aqui ó Ó Ó Essa região aqui ela é bem íngreme né Por quê? Porque é a serra né É a serra Quer ver que interessante ó Tem um recurso aqui que você consegue ver o perfil ó Eu vou mostrar pra vocês Tá vendo aqui ó Aqui é o perfil Deixa eu fechar aqui Ó Ó Eu vou fazer uma linha aqui ó Tá vendo isso aqui ó Isso daqui é o perfil do terreno Tá vendo? Ó Veja só Eu vou habilitar as curvas pra vocês verem Ó Tá vendo essa Deixa eu desenhar mais Assim Ó pessoal Pra vocês entenderem ó Ó Esse aqui é um perfil ó É o perfil do terreno O X quer dizer a distância né O comprimento né E o Y é a altitude Então veja ó Tá vendo essa parte aqui Que tá bem As curvas estão bem próximas ó Ó É esse trecho aqui ó Tá vendo como ele tá bem inclinado ó Aqui ó no desenho ó Ó Ó Ó Olha o pontinho vermelho ali subindo ó Ó Tá vendo ó Então pode ver Quanto mais próximo as curvas estão Mais inclinado é o relevo Aí quando você vai Quando você sobe a serra ó Aí por exemplo ó Nesse trecho aqui ó Daqui até aqui ó As curvas estão bem espaçadas ó Olha como o relevo Fica bem mais plano ó Tá vendo? Tá vendo? Então quanto mais afastadas estão as curvas Mais o relevo tende a ser plano Quanto mais próximos estão as curvas Mais inclinado é o relevo Tá? Então isso pra vocês tem que ficar bem claro Quanto mais próximos as curvas Mais inclinado é E quanto mais espaçadas Mais distantes Mais plano tende a ser o terreno O relevo Tá? Beleza? Então vamos voltar lá pra explicação Pra terminar Tá? Então como eu falei Você pode exportar as curvas É Desenhar de forma manual Só que o resultado não é muito bom Né? Porque cada pessoa vai ter Vai desenhar de uma forma Ou você faz pelo computador Né? Como eu mostrei É sempre o mais indicado Tá? E aí Algumas regrinhas Né? Algumas regrinhas Quando você vai desenhar Duas curvas nunca se cruzam Então uma curva nunca vai fazer isso Ela nunca se cruza É proibido Tá? As curvas nunca se cruzam Dois Duas ou mais curvas Jamais convergem para uma única curva Então por exemplo Você tem uma curva vindo aqui E você tem outra vindo aqui Elas nunca vão fazer isso Elas nunca vão se sobrepor Isso aqui não pode também Tá? Então uma curva inicia E termina no mesmo ponto Logo não pode surgir do nada E desaparecer repentinamente Então por exemplo Você está vindo com a curva aqui Aí a curva para aqui E continua aqui Não pode A curva é sempre contínua Tá? Ela é sempre contínua Ela não pode vir Parar E depois voltar Não Ela sempre tem que ser Contínua Tá? Nos cumes e nas depressões O relevo é representado Pelos pontos cotados Então quer dizer o que? É aqui Como eu falei Quando você tem uma planta Que mostra um relevo Deixa eu mostrar aqui para vocês Geralmente vai ser assim Aqui Aqui eu tenho duas imagens Tá vendo? Eu tenho duas plantas A qualidade está ruim Mas se vocês verem Está vendo que tem vários pontinhos? Cada pontinho representa Ou o ponto mais baixo Ou o ponto mais alto Tá? Então geralmente você coloca O ponto cotado Ou no topo da montanha Que é o pico O lado mais alto Ou você coloca no lado mais baixo Que seria a base Que seria o pé da montanha Tá? Para terminar A gente vai ver aqui A parte que a gente fala De modelado Tá? O que é modelado? Modelado Aí entra na parte de geografia Tá bom? Então existem alguns termos Que a gente precisa aprender Tá? Então os principais Quando a gente fala De modelado É o que? Elevação Então eu já expliquei para você Elevação é sempre uma montanha Uma montanha Uma colina Como está aqui Então aqui a gente tem um exemplo Uma elevação Tem um relevo Uma montanha E você tem também a depressão A depressão é o que? É o contrário Quando você tem um buraco Vamos dizer assim Você tem uma cratera Então Os dois tipos de acidente topográfico Ou é depressão Seria uma bacia ideográfica Eu expliquei na aula passada Ou uma elevação Elevação é um morro Uma montanha São as formas mais genéricas De se explicar Só que além disso A gente tem outros termos Que eu vou explicar para vocês Então a gente tem o colo O que é o colo? O colo É quando a curva de nível Ela vem E aí depois ela faz uma mudança Muito abrupta Muito forte Por exemplo A curva de nível está vindo suave E de repente ela faz isso Está vendo? Ela está assim De repente ela faz isso Então essa mudança brusca De direção Aqui É chamada de colo Aí você vai ter O contraforte Contraforte O que é o contraforte? Contraforte é quando você tem Um morro grandão Assim E aí você tem um morro menor Está vendo aqui assim? Tá? Ó Então Por exemplo Você tem aqui o morro principal Que é esse maior que eu desenhei Né? Esse morro secundário aqui Esse aqui ó É chamado de contraforte Porque ele é menor Em relação ao maior E esse menorzinho Que eu fiz aqui ó Ó Está vendo aqui ó O que eu fiz aqui ó É chamado de espigão Né? Então Funciona assim ó Você tem o morro principal Né? Aí você tem o intermediário E tem o terciário Né? Então Esse segundo aqui ó É chamado de contraforte E esse terceiro aqui É chamado de espigão É quando você tem É É Elevações menores Em relação à elevação principal Tá? Bacia Que é a bacia hidrográfica Eu já expliquei pra você Né? Que é aquela É aquela depressão Onde vai absorver Toda a água da chuva Né? Cabeceira ou manancial Né? A gente fala Ah, áreas de mananciais São as nascentes dos rios Tá? Cabeceira e manancial É a cabeceira do rio Cume Né? Cume é o quê? Cume é a parte mais alta Do morro Né? Cume Né? É o topo do morro É o cume É o ponto mais elevado Da montanha Tá? Linha de aguada Ou talvegue É a linha do rio Né? Você tem a planta E aí você tem uma linha tracejada Que representa a linha do rio Tá? Serra O que é serra? Serra é o conjunto de montanhas Né? Cordilheiras Quando você tem várias montanhas Você chama de serra Conjunto de montanhas Tá? Vertente Né? O que é vertente? Vertente é a rampa da montanha Então você tem aqui uma montanha aqui E tem outra montanha aqui Essa inclinação aqui Né? Do topo Do cume Até a base Essa rampa É chamada de vertente Tá? Vertente Então aqui Aqui a gente tem aqui Tá vendo essa linha tracejada Quando as curvas de nível Elas formam um bico Tá vendo aqui Como tá aqui Elas tendem a fazer um bico Esse bico Quer dizer que Aqui tá passando um rio Tá? E essa linha tracejada A gente representa como talvegue Tá vendo aqui Tem uma linha tracejada Então Quando você vê uma curva E ela tende a fazer um bico Né? Uma tendência Como tá aqui Tá vendo? Quer dizer que tem um rio Provavelmente passando por aqui Tá? E esse rio Na planta Ele é tracejado Ele é chamado de talvegue Tá? Que é o rio principal da bacia Tá bom? Talvegue é o rio principal da bacia Ó Aqui a gente tem os tipos de vale Né? Como eu falei O que é o vale? O vale é a É a vertente Né? É a rampa do morro Né? Da montanha Então você pode ter em formato Chato Que é circular Ravina Quando é bem pontudo E côncavo Né? Quando é mais circular Tá? E aqui a gente tem o divisor de água Que é o quê? Lembra que é o divisor de água? Que é o divisor da bacia Então quando chove Cai água pra cá Aqui embaixo é uma bacia E aqui é outra bacia Chamada de divisor de água Peraí Já tô terminando Rapidinho Ó E aqui tem uma imagem Mostrando Como seria Né? Então essa parte aqui Pintada é bacia Né? Ó Espigão aqui É a montanha menor Talvegue Que tá escrito de uma forma diferente São os rios Tá bom? São os rios Tá? Fala Dentro daquelas características de vale O vale do Anhangabaú seria qual? Daqueles três ali É o vale do Anhangabaú Você fala vale Porque vale quer dizer baixada O vale seria O ponto base entre duas montanhas Entendeu? Seria uma macia Entendeu? É o ponto mais baixo do relevo Tá? Vamos falar Ah, tem o vale O vale é o quê? Seria o pé do morro O pé da montanha Entendeu? Ah, tá Seria isso aqui Ó Nessa figura aqui Aqui, ó O que seria o vale? Tá vendo aqui, ó Aqui eu tenho uma perspectiva, né? De um relevo O vale seria isso daqui, ó Seria essa parte aqui, ó Tá vendo aqui? Flanco, ó Seria essa parte que ele desenhou Essa parte aqui, ó Seria o vale Que é o quê? Que é o ponto base Entre dois morros, né? Então, assim, ó Você tem um morro aqui E tem outro morro aqui O vale seria isso, ó Seria a parte aqui mais baixa Tá vendo? Na verdade, ele é mais aplanado, né? Seria mais ou menos algo assim O vale seria algo mais ou menos assim Vou desenhar de preto aqui, ó Você tem um morro aqui Aí ele... Tá vendo? Ele é mais plano Aí você tem outro morro Então, essa parte aqui, ó É chamado de vale Tá? E pra terminar Você tem também Como é que você vai chamar os elementos Em relação à altitude, né? Então, assim, ó O que é montanha? Montanha É toda aquela Aquela porção Que tem mais de 300 metros de altura Então, montanha É toda a porção Que tem uma elevação maior Do que 300 metros Morro O que é morro? Morro É tudo aquilo que tem menor que 300 metros Entre 50 e 300 metros de altura E colina O que é colina? Colina É toda aquela porção que tem menos que 50 metros, tá? Então, teoricamente, você tem três categorias Você tem a montanha Que é acima de 300 metros Você tem o morro Que fica entre 300 e 50 metros E você tem a colina Que seria até 50 metros Então, nesse exemplo aqui, ó Esse seria a montanha Esse o morro E esse a colina Tá? Aí aqui a gente tem dois exemplos aqui De planta cartográfica, né? Mostrando aqui As curvas de nível E a Onde é colina ou morro, né? Tá? E é isso Tá? Então O que eu queria mostrar pra vocês hoje Seriam as As curvas Tá bom? Tem algumas atividades Mas eu não vou pedir pra fazer agora Tá bom? Beleza, pessoal? Vocês têm alguma pergunta pra fazer? Essa, professor Quantas atividades Pra entregar até quando? Então, atividade Eu vou Eu vou dar uma resumida Eu tava colocando Uma atividade por semana Mas eu acho que tá ficando pesado Então eu vou fazer um compilado Eu vou juntar Tipo, uma atividade Com três Três assuntos Pra ficar mais leve Ah, tá? Então, teoricamente Hoje não teremos Não Ah, tá? Obrigado Beleza, pessoal? Então Eu só vou Como é que se fala? Baixar aqui a lista de presença Tá bom? E aí vocês estão liberados, então A gente volta semana que vem Beleza? Então, um abraço, pessoal A gente se vê semana que vem Tá bom? Ok Tchau, professor Tchau, tchau Bom feriado Vocês também Bom feriado Tchau, professor Falou Boa noite Tchau, tchau